Esse é o Matheus Rider, o astro do momento Vai ser atano devagarzinho Rento, 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 rebolando No bale de Niterói Vem jogada, vem jogada, vem jogada, vem jogada Tem babado não, nega, Matheus Rider É só mil, tá? A turossu tá com careca No bale de Niterói Travando, cachérequinha Na plantada Travando, cachérequinha Travando, cachérequinha Vai travando, cachérequinha Vem jogada, vem jogada, vem jogada No bale de Niterói Vai ser atano devagarzinho Rento, 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 rebolando No bale de Niterói Oi, oi, oi Vos ruer No bale de Niterói No bale de Niterói No bale de Niterói Vos ruer No bale de Niterói Tai, tai, tai